Fala aí galerinha que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiador de fibra pra vocês. Galera, tamo aí com surpresinha, né? C.T. tá dentro do criatório aqui, tá de cara com o plantel, né? Tá dando uns cantinhos aí já. Tá vindo e hoje eu tô aqui pra fazer, responder algumas perguntas, né? Dos nossos inscritos, de vocês, né? É um vídeo rápido, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Quero mandar um salve pra todo mundo que tá comentando, que tá curtindo, que tá compartilhando nossos vídeos aí, tá? Agradeço de coração e também já quero pedir que vocês se inscrevam no canal. Nosso canal aí já tá chegando aos 40 mil. Metazinha aí chegar em dois meses os nossos 50 mil, né? E até final do ano chegar os nossos 100, né? Vamos que vamos. O céu é o limite. Então, dito isso, vamos lá. Quero mandar um salve também pra galera do grupo Gladiadores de Fibra. Todos que participam lá. A galera que tá mandando vídeo pra mim tá postando aí no canal, tá? Quero mandar um salve pra vocês. Tamo junto. Tá, vamos lá. Eu gosto de fazer os vídeos e tá mostrando uma fêmea chocando e falando sobre, né? Mas como a gente já tá na época de descanso das aves, né? E digo exclusivamente das fêmeas, né? Que já não tão com linho, tão de boa, tão quietinhas, né? Até aqui. Tem as outras fêmeas que eu botei lá no sol, ó. Tô com duas fêmeas aqui. Até a portinha tá aberta. Ó, tô mexendo com elas aqui. Aí a princesa e a requina, né? As outras já botei lá pra rua. Aqui em cima tem a fêmea de coleira, né? Do meu coleira que tá lá na rua. E aí, galera, elas tão de boa. Até tão de cara aqui porque eu tô mexendo com a alça, né? Até a janelinha ficou aberta aqui. O potinho. Vamos fechar, né? Porque eu queria que fugir. Né? Mas elas tão de boa, galera, já. Tá? Então, é bem tranquilo. As fêmeas já tão na época de descanso, né? Pra quem passa a se preparar pra reprodução. Mas vamos à pergunta do nosso amigo. É, a minha canária bota ovo e não choca. A fêmea que não choca, galera. Tem algumas situações que eu passei. Talvez você passou diferente. Você possa tá aí explanando aí no comentário, tá? A fêmea coisa não choca. Primeira coisa. Ou ela é muito nova. O que eu vejo a galera me perguntar muito. É sobre isso, tá? Fernando, posso botar minha fêmea pra criar? Posso botar minha fêmea pra criar? Eu falei, mano, poder pode, mas não é o maior recomendado. Por quê? Porque a fêmea, ela... Ela... Ela não tem da maturidade, né? Entendê-se? É maturidade. Tá com o órgão reprodutor dela ali. Eita, a croaca. A situação ali de ela botar ovo. Ainda é novo, né? Ainda tá bem nova. Mesmo ela pedindo gala, mesmo ela querendo a fontaninha. Ainda ela não tá. A gente não vê na mata aí, nos canários da terra solta. As filhotas, assim, já criando, né? A gente vê canários novos, mas com um ano, um ano e meio, aí já se reproduzindo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho ninhos aqui no meu quintal e eu vejo os canários desenvolvendo, tá? E na gaiola, normalmente, a filhota ali com 4 meses já tá pedindo uma gala falsa. Depois ela passa pelo período que vai cair nas vendas, que ela vai mudar de cor. E ali pelos 7, 8 meses, é a época que ela fica bem fértil mesmo, ao ponto de fazer um ninho e pedir gala e de ir tá criando, tá? Então, eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz isso. Ali pelos 7, 8 meses, criei com duas fêmeas aqui. As fêmeas fizeram todo o processo. Porém, no começo, que quando eu comecei a criar, eu fiz isso, né? Porque ainda não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Então, o que que acontecia? A fêmea botava ovo no fundo. A fêmea botava ali 5, 6, até 7 ovos. Era a Fênix. E, cara, a Fênix não chocava, não chocava, não chocava. De jeito nenhum, né? Então, o que que eu comecei a fazer? Peguei as veteranas, pegava os ovinhos dela e botava nas veteranas. Mas como ainda tinha o sonho de tirar filhote, era a minha primeira filhota que eu tive. De tirar mais filhotes e tudo mais. Mano, vou tentar. A fêmea tá fogosa e tudo mais. O que aconteceu? A fêmea começou a botar e não chocava. Depois ela começou a botar no fundo. E isso vai desgastando um pouco a fêmea, né? Vai desgastando, tá? Então, primeira coisa, é... Ela é muito nova, tá? Muito nova. Por que que eu tô falando que é nova? Porque, galera, eu recebi uma dica... Eu acho que eu vi um vídeo do Ronaldo do Forte Fibra. Quero mandar um salve pra ele. Salve, Ronaldo. Do Forte Fibra, né? Que crime peruano, né? Então, eu ouvi ele falando, cara, dois anos é a idade certa como a fêmea tá criando. Aqui eu só crio com dois anos e tal. E, cara, incrivelmente a fêmea, quando chegou aos dois anos, ela fez uma postura e ela entrou direto com o ninho, tá? Então, por quê? Porque ela era muito nova antes e aí dois anos atingiu a maturidade certa, né? A vida da terra também atinge aí com o macho e a fêmea ali por um ano e meio, um ano e oito meses, dois anos. A maturidade adulta, né? Chega na idade adulta. Tá? Dito isso, galera, é... E a outra questão, galera, é o estresse, tá? O estresse, eu vou muito estressada, fica toda hora mudando de lugar, colocando um macho, tirando um macho, bota na rua, bota dentro de casa. Não que não pode, mas na época de reprodução a gente deixa num lugar. Por exemplo, aqui, ó. Tá a fêmea aqui? Deixa eu tirar um pouco do... Ó, tá a fêmea aqui? Cara, o macho vai tá do lado, né? A gente bota o macho aí do lado aqui. E, cara, a fêmea fica no cantinho. A parte de ela receber sol, que a gente levar ela pra rua, fazer dar aquele talento na fêmea, é... A gente faz isso antes, tá? Antes. Então aí a fêmea se prepara pra reprodução. Quando ela entra na reprodução, a gente tenta deixar ela no lugar mais alto possível, perto do teto. E quietinha no canto dela. Por quê? Porque ela vai formar um território pra ela e vai ver que aquele lugar é seguro pra tá criando. E quando a gente fica toda hora mexendo, acaba gerando um estresse na fêmea. E aí a fêmea começa a fazer isso. Não choca, não bota o ovo no fundo, tá? Então o estresse acaba estragando a reprodução pro... né, da fêmea, tá? Então é mais uma questão. E a outra coisa, ele botou aqui, ó. Ela não bota o ovo e não choca. A minha canária bota o ovo e não choca. Então ela já bota no ninho, né? E nem fica no ninho quando... Nem fica no ninho. Qual o motivo? Cara, a fêmea não fica no ninho... Normalmente a fêmea não fica no ninho. Muita gente pergunta... Ô, Fernando, minha fêmea entra ali no ninho e sai e não fica. A fêmea não tem essa necessidade de ficar no ninho. O ninho é só uma passagem, tá? Ela entra, ali ela vai pegando fogo pra criação, tá? Então a fêmea não fica, não dorme. A azoteféu é que dorme. Gosta, leva como refúgio, né? De predadores, de pessoas e tudo mais. Mas a fêmea não é necessário ficar no ninho, tá? Então, ou é a questão de ficar no ninho pra chocar, né? Então a fêmea não fica no ninho pra chocar porque ela tá estressada. Ou ela não tá ambientada, né? Acostumada com o ambiente. Ou ela é muito nova. Então esse tempo aí de sete meses pra cima que ela já começa a ovular ali, né? Então a gente às vezes tenta, mas eu não aconselho. Ela vai, depois de sete meses, ali com um ano e dois, três meses. Até quatro meses. Ela vai tentar de novo. Ela vai ovular, vai preparar ninho e tudo. Mas talvez ela não choque ainda, tá? Então vou dar uma dica do meu amigo Eric, que é a questão da vitamina D, tá? Então vou usar até a expressão que ele falou. Cara, dá uma torrada na fêmea no sol, mano. Todo dia. Manda, bota ela no sol de manhã e à tarde. Sabe quando a fêmea abre aquele bico pra entrar sol dentro do bico? Abre as penas pra entrar embaixo das penas, né? Pra pegar aquele sol na pele. Ela tá recarregando as energias. Então quando a fêmea se prepara, eu já fiz isso com uma fêmea e deu certinho, tá? A fêmea ficava mais guardadinha. Comecei a botar no sol, sol, sol. Ela se abria toda. Tal, tal, tal. Fui lá e aprontei a fêmea. E assim, ó. Na pegada do sol. Aí cheguei e botei ela. Ela já tava ambientada aqui. Mas ela não chocava. Então, quando eu fiz isso, a fêmea entrou direto no ninho. Uma loucura, tá? Então era a falta de vitamina D. E vai ter aí remédio em volta de vitamina D. Mas, cara, o mais ideal é você trabalhar com o seu pássaro, né? No dia a dia. Dando um bom alimento. Dando os mimos pros seus pássaros. E levando eles pro sol. Dando uma passeadinha. Beleza, galera? Dito isso, logo a gente faz outro vídeo falando sobre outro assunto. Que eu ia responder uns três aqui. Mas a gente sabe que a gente tem que explanar um pouco mais pra pessoa entender bem sobre o que a gente tá falando, né? Então é isso, galera. Fique com Deus. Forte abraço. Espero vocês terem gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, escreve aí no comentário Gladiadores de Fibra. Ou escreve Tamo Juntos, Fernando. Tá? E... Ou escreve surpresa. Se você quer o nosso canal aqui, que tá cantando. Escreve surpresa aí a patinha dele. Então... E compartilha, cara. Compartilha no grupo aí. Olha o vídeo. Fernando tá fazendo vídeo novamente de manejo e tal. Compartilha aí nos grupos, com os amigos. Não deixa de curtir o vídeo. Tá bom? E de se inscrever no nosso canal. É isso aí. Valeu. Falou. E fui. Pou.